Tem excesso de calorias, excesso de açúcar, excesso de sódio. É tipo assim, é um veneno, não compre. Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no canal de novo, né? Eu espero que você esteja voltando de algum vídeo que você já viu ou voltando pra me ver, ativou o sininho aí, os Paranaui que tem que fazer aqui no YouTube pra gente não se perder, né? Porque é muita gente. Bom, se você não me conhece, eu sou a Aline. Eu moro aqui na Alemanha. Nas últimas duas semanas eu passei no México. Nem imaginava que podia ser a viagem dos meus sonhos. Mas foi uma viagem, assim, pra guardar no coração, na pele, na memória pra sempre. Até por isso eu tô fazendo esse vídeo. Eu também quero mostrar as coisas que eu comprei lá no México. Eu sou rica de saúde, glórias a Deus. Comprei uns cacarecos, né? Eu só não tinha mesmo uma rasteirinha. Que até tem vídeo aqui quando eu preparei a mala pra essas duas semanas no México. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar no card aqui. Vou falar também um pouquinho do dia que eu fui visitar os cenotes, né? A caverna que você vai. Eu fiz também esse passeio. Aí eu vou falando um pouquinho de como é que foi e mostrando nas imagens. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui do canal, eu fui pro México. Passei duas semanas lá num resort. Cinco estrelas. Sim, valeu cada centavo. E eu falei um pouquinho mais sobre esse resort. Num vídeo que eu fiz também, vou deixar aqui card, vou deixar o link na descrição. Se você quiser dar uma olhada, né? No resort. Vamos lá. Primeira impressão que eu tive, eu tava dentro de um filme. Eu nunca tinha ido pra uma praia tão bonita. O nosso primeiro encontro foi com um animalzinho. Que é típico dessa região, que chama Serec. O Andy, ele não é uma pessoa normal. Ele se apaixona. E aí, quando a gente chegou lá, que ele encontrou esse bichinho. Esse bichinho fica solto lá rodando. Dentro do hotel, fora do hotel. Assim, toda hora que tem uma grama, ele tá por lá pulando. Pra mim, esse Serec, né? Que chama Serec. Ele parece uma mini capivara misturado com um rato. Misturado com um coelho. É um bicho muito estranho. Bom, vamos falar das comprinhas, né? Tem dois centros. Tinha o centro que a gente ia pro lado direito do condomínio. E aí, você saía no centro da Playa de Carmen. E tinha o centro que ficava dentro do condomínio. Era como se fosse um lugarzinho, assim, que tinha uns bares e tal, pequeno. Mas foi algumas lojas também, com produtos. Com cacareco, né? Mesmo, artesanato. Que foi onde eu comprei a maioria das coisas. Primeira coisa que eu queria comprar era uma xícara. Eu queria uma xícara colorida. Eu achei linda. Ainda não abri, não abri nada. Vou abrir aqui com você agora. Porque eu não tive tempo. Ai, que fofinha. Olha. Ela é grande. É de caveira, né? Que eles têm essa cultura, né? De... Eu não sei se é honrar os mortos. Mas eles fazem a festa dos mortos. Um lance, assim. E eu queria alguma coisa que tivesse caveira. Mas que não fosse, assim, muito macabro, né? E aí, achei essa daqui. Que é uma xícara bem colorida. Achei linda. Ela é comprida também. Então, se você quiser tomar outra coisa que não seja chá. Aqui vai ficar legal. Tem o nome das praias aqui, dessa região. Ai, eu achei linda. O que você achou? Achei linda. Aqui. A gente sempre compra um magnético. E a gente comprou dois dessa vez. Esse daqui que é uma caveirinha também. Pra colocar na geladeira. Eu gostei desse daqui porque é um chapéu, né? Aquele sombreiro mexicano. Também é um magnético. Coisinha bem, assim, relativamente barato. Coisa que compramos foi esse chaveirinho aqui. Bem bonitinho, de borracha, ó. Assim. Também foi baratinho. Acho que foi, sei lá. Tem aqui o preço? Não, não tem. Mas deve ter sido, sei lá, uns 3 dólares. Eu comprei um quando você vai na academia ou quando você vai correr. Tava procurando um negócio assim. É como se fosse um cinto que você coloca aqui, ó. Quando vai correr. Não sei se dá pra você ver minha cintura. Eu acho que dá. Você vai correr. Você põe seu celular aqui dentro. Você põe seu celular aqui dentro. Ou o que você quiser. Se o fone tiver cabo. Tem até uma saidinha aqui, ó. É bem levinho. Achei meio cafona, mas tem o braço super fino pra colocar aqueles negócios aqui. Então eu queria um negócio que fosse mais cara de cinto. Aí comprei isso lá. Comprei uns docinhos super baratinhos que eu ainda não experimentei. Vou experimentar agora. Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que tudo tem um México apimentado. Tô com um pouco de medo de experimentar. Isso daqui é feito de milho. Feito de milho, mas é vermelho. Então eu tô assim com um pouco de medo. Vamos lá. Eu experimentei tamarino. Sabe tamarino do Chaves? Que negócio azedo. Não dei conta. Isso é horrível. É salgado. Apimentado. E no fundo tem um gostinho de milho. Que criança. Eu queria saber que criança. Misericórdia. Comprei esse daqui também. Que fala que é de abacaxi. Mas também tem pimenta. Lógico, né? Acho engraçado que os doces, as comidas do México sempre vinham com esse rótulo aqui. Tem excesso de calorias, excesso de açúcar, excesso de sódio. É tipo assim, é um veneno. Não comprei. Achei ótima a sinceridade. Trabalhando com sinceridade. Mas vou abrir aqui. Vamos ver. A carinha é melhor, ó. A carinha desse daqui é amarelinho, né? E tal. Até a misericórdia. Hum. Esse daqui é bem melhor. Tem um gostinho apimentado no final. Mas tem gostinho de abacaxi. E é doce. Como eu acho que um pirulito devia ser. Dá pra dar pra alguém, gente. O outro nem pro inimigo. Também comprei uma bolsa. Eu vou ter um casamento no meio do ano. E você precisa ir com um acessório meio que com cores verde água, né? Em algum detalhe. Por azul turquisa. Enfim. E aí eu comprei essa bolsa porque ela é bem coloridona. E tem as cores que estão na paleta do casamento, né? Eu vou usar ela como uma bolsa de festa. Como eu pretendo com um look bem basiquinho mesmo. Acho que ela vai dar um up. Ela é simples, ó. Tem até uma alcinha aqui. Bem, bem baratinha. Mas eu quero usar ela como uma clucket, né? Que eu acho que fala aquelas bolsinhas de festa. E aí eu vou colocar meu celular aqui dentro. Colocar essa alça aqui pra dentro. E fechar ela. E vou usar. Achei ela linda. Tem uns detalhes, assim... Muito que parece que foi minha avó que fez, sabe? Eu paguei 360 pesos mexicanos. Que provavelmente dão quase 20 euros agora. Comprei também uma camiseta. Que ela não tem nada a ver comigo. Ela é bem coloridona. Mas eu acho que tem muito a ver com o México. Olha, a Frida Kahlo bem cool, assim... Com óculos e tal. Tem uma história essa camiseta. Eu tava me preparando pra ir numa festa. Que chama Festa do Neon no resort. E a minha ideia era com uma roupa, assim... Que ficasse com uns tons de neon e tal. Porque todo mundo vai. Passa umas tintas e tal. Aí o que aconteceu? Eu fui, nesse dia, fazer o passeio dos cenotes. Que eu vou falar logo na sequência. Como é que foi esse passeio pra você. E aí eu fiquei tão esgotada. Porque no passeio a gente visita três cenotes diferentes, né? Três lagoas, cavernas diferentes. Assim, uma atividade impressionante, louca. Mas também foi muito cansativo. E aí chegou, eu cheguei no resort. E eu falei, eu vou tirar um cochilinho aí. Acordo, me preparo, me arrumo. E vou pra essa festinha, né? A noite que ia ser a festa do Neon. Eu acordei no dia seguinte. Enfim, trouxe a camiseta que vai ficar de recordação desse momento sem hora, né? Que é bem minha cara. Mas eu achei ela bem bonita também. Então, acho que é uma recordação legal do México. Bom, falar dos cenotes agora. Que foi, assim, a cereja do bolo dessa viagem. Uma hora de viagem até chegar, né? No primeiro cenote. Não sei nadar. Então, eu tava meio preocupada, assim. Se eu ia conseguir. Eu já tive experiência com snorkeling. E não deu certo. Eu não gostei. Eu acabo... Acabava me desconcentrando. Fico muito nervosa na água. Por mais que eu ame a água, né? Ainda não aprendi a nadar. Sei, eu... Esses dias vi um post falando... Não posso acreditar que tem gente com mais de 20 anos que não sabe nadar. Gente, tem gente com mais de 20 anos que não sabe nadar de bicicleta. E é a vida. Vamos normalizar. Foi lindo. Foi uma experiência muito marcante. Primeiro que a gente foi, era uma lagoa bem aberta. Onde água salgada e água doce se encontravam. Então, tinha peixe, vários tipos de peixinhos, assim, pequenos, né? Eu acredito que por conta do turismo e tal, não tem muita variedade. Mas deu pra ver bastante coisa legal. Ver as formações rochosas debaixo da água. Eles aconselham a você não tocar em nada. Porque você não sabe que pode ser alguma coisa venenosa também. Você pode colocar alguma coisa no mar também. Levar pra aquele ecossistema aí não ser legal. Mas você consegue ver as coisas de muito perto, assim. Uma experiência linda. O segundo era dentro de uma caverna. Que esse deu um pouco de medo. Não só por ser tudo escuro, né? Não era todo momento que o guia colocava uma lanterna, né? Na sua frente, dentro d'água. E também tinham morcegos voando, assim, loucamente, gente. Morcego é uma coisa que, assim, me aterroriza. Porque é que é uma coisa pior do que um rato. É um rato de asa. Enfim, voando pra todo lado que tinha de lá. E nesse lugar, por ser muito escuro, você não tem muita vida, assim, debaixo d'água. Que você consegue vir, né? Tinha uns peixinhos também, mas não deu pra gravar muito. Foi uma experiência bem legal, mas água super gelada. É escuro, né? Não tem a luz do sol. Mas outra experiência legal. Esse da caverna tinha um restaurante onde nós almoçamos. Isso eu não achei muito legal do passeio. Porque você come, né? Você tem o almoço. E depois ainda você vai pra um outro lugar que é onde tem mais atividades, né? Tem um lugar que eles chamam de o Batismo Maia, né? Que é onde você vai. É alto. Como se fosse uma plataforma. E de lá você se joga no cenote, né? Dentro da água. E, assim, é aterrorizante. Eu não sei que altura tem aquilo. Não aparenta, de longe, ser muito alto. Mas quando você chega ali na pontinha. Que você olha, tanto que eu passei várias vergonhas. Eu falei, não, agora eu vou. Aí chegava lá, olhava e falava, não, não quero. E voltava. Péssimo, péssimo. Mas eu tomei coragem e pulei. Eu fui a única mulher que pulou. Um, dois, três, quatro. E foi muito legal. Fiz lá. Eles chamam de Sacrifício Maia. Eu sacrifiquei o meu corpinho lá. Bebi muita água. Mas graças ao colete salva-vidas não afudei e morri. Tem uma tirolesa também que você pode pular. Nessa eu fui duas vezes. Foi bem legal. Dá um pouquinho de medo também. Mas bem tranquilo. Nesse eu consegui ver vários peixinhos. Eles não eram tão coloridos que nem no primeiro, né? Mas tinham muitos peixinhos assim. Fiquei muito feliz de ter escolhido esse tour. Mesmo não sabendo que seria tão bom assim, né? O outro tour que a gente fez, que foi por conta. Nós compramos isso lá no centro da cidade de Playa del Carmen. A gente comprou o ingresso. Acho que foi 25 euros para ir, para voltar para cada pessoa. É como se fosse um barco relativamente grande. Você atravessa para a ilha de Cozumel. Que fica meio que de frente com a Playa del Carmen. Assim, a mesma direção. Tanto que do hotel a gente conseguia ver Cozumel. Assim, a ilha de Cozumel. Mas é alto mar, assim. Para chegar até a ilha. E foi uma das piores experiências. Uma experiência muito ruim. Eu fiquei muito enjoada durante o... Porque na noite anterior tinha tido uma tempestade. E o mar ainda estava bem agitado, né? E aí não tinha nenhum dramim. Eu passei muito mal. Mas aí, chegando lá, a gente deu uma volta na cidade. Eu não estava me sentindo tão bem. Então, só demos uma volta na cidade. Foi a primeira vez que eu comi nachos mesmo. Que eu não tinha comido ainda no hotel. E achei uma delícia. Nunca tinha comido um negócio tão gostoso. Não sei se é porque eu estava com fome também. Mas tinha feijão, abacate, os nachos mesmo. Eu acho que eu estou falando o nome certo. Porque nachos, tacos, tortilhas. Essas comidas, tudo para mim é tudo a mesma coisa. Mas cada uma é diferente da outra. Cozumel foi bem gostoso. Embora a gente tenha ficado mesmo só na cidade. Não tenha ido para praias, né? Mas eu estava ali só pensando. Meu Deus, eu tenho que voltar para aquele barco. Eu não estava conseguindo relaxar. Fizemos umas pesquisas para ver se eu achava rasteirinha aqui. Eu não sei se você percebeu. Mas não rolou rasteirinha. Ainda não comprei. Se eu me ajude. Quem sabe na próxima vez que eu for para o Brasil. Eu compro uma rasteirinha, gente. Porque ir para a praia é só chinelo, né? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Te encontro no próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto